Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, a gente tá começando mais um vídeo aqui no canal Gente, eu já gravei o vídeo, foi porque eu gravei, tava indo pra casa da minha mãe Ah, eu fui de última hora, então não deu tempo de fazer a abertura Mas enfim, eu gravei tudo por lá, espero que vocês gostem Se gostar do vídeo, se inscreva, ative o sininho das notificações Deixa o like no vídeo que é muito importante pra me ajudar na divulgação E me siga pelo Instagram, que é a Madonna de Amelie Gente, o tempo aqui tá tão chuva, no dia que eu sou pra casa da minha mãe tava um sol, uma coisa linda Agora o tempo tá tão chuva Como eu sei que muitas de vocês gostam de fazer progressiva no cabelo Eu vou indicar pra vocês aqui um salão de total confiança, que é o estúdio da Jaíma Ela faz micropigmentação progressiva, extensão de cílios, unhas Então pra você que é da São Paulo capital ou da região próxima Eu vou deixar aqui o endereço pra vocês, tá? É na Avenida Vila Ema, 3654 E pra você que for marcar o horário, eu vou deixar aqui o WhatsApp também na descrição Então esse vídeo será o primeiro link Vão lá, ela é de total confiança, muito gente boa Vou deixar aqui, passando pra vocês alguns resultados, ó Das progressivas que ela faz Vou deixar aqui Caso você tenha interesse de fazer extensão de cílios, unhas, micropigmentação Ou progressivas Eu vou deixar aqui o link do WhatsApp dela na descrição Também vou deixar o arroba dela aqui pra vocês irem seguir lá Que ela tem vários resultados, tá bom? Então é isso Música 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 Chegamos, mãe Mãe, chegamos Chegaram, chegaram já a gente Daqui a pouco eu vou almoçar É mamão? Não, essa fruta aí é chama... Como é, amor? Essa fruta aqui É da barriga Não dá do pé de pau dela, é barriga Barriguda A mãe tá fazendo almoço ali Vou mostrar pra vocês aqui, ó A câmera colocou a cadeirinha Música 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 A gente tá aqui, ó Como ficou arrumadinho, bonitinho, né? As cadeiras Pôs o tapete Agora ficou todo bonitinho, ó Música Tô fazendo fogo? Música O Raio veio comigo, gente? Vocês falam que era pra ele aparecer em vlog Isso aqui? E você, Zé? O Zé tava colocando o bolo pro cachorro Meu pai E aí, Zé? O macarrameta tá descerando tudo de novo, né? Não quer dizer não, a ferrametinha tá vendendo ou nada E já levou no veterinário, né? Não, leva qualquer coisa Ah, tudo fechado? E a ver, né? Seu parece tinta funcionou, não? Ah, que vai É o lepecito É o lepecito, né? É o lepecito Não presta, não? Mas que ela é pra bicheira aí Não tá com bichica Ela não é bicheira que tem, não? Não, mas ela tava passando por um coco Gente, eles tão falando aqui do cachorro Que tá doente O cachorro da mãe do Zé Tá esperando de novo Esse cachorro aí tava doente Aí minha mãe levou no veterinário Aí o veterinário passou um tanto de remédio Tanto de coisa E minha mãe comprou Quero ver não pegar agora, Zé? Aí nunca melhorou Aí agora já tá piorando de novo? Coitado Ih, aqui tem coco Zé, abre o coco pra eu? Por favor Abre o coco pra mim O Zé pode fazer força não, né? Ainda Ah, pode não Rael, você abre o coco pra mim? Rael, você abre o coco pra mim? Olha lá Foi esse lá Ó Minha mãe já abriu É carne moeda e vinagre Pra que os queijos engordaram Aqui é o coco Agora eu vou tomar água Daqui a pouco vamos amunçar Não sei Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto